Tem muitos ouvintes, telespectadores que me pediram para mim estar fazendo uma explicação de alguns equipamentos de meteorologia. Então tá, eu vou estar fazendo esse vídeo, vou estar mostrando o que é uma estação meteorológica, mas assim, para não ficar uma coisa muito desorganizada e mostrar com um pouco mais de detalhes, eu vou fazer um vídeo assim de um equipamento por dia, digamos assim. Ah, hoje eu vou fazer do medidor de vento, amanhã eu faço da automática, aí outro dia eu faço só da temperatura máxima, da temperatura mínima e assim vai, dá certo? Então vai ter dias dessa semana que eu vou fazer de um instrumento, vai ter dias que eu vou fazer de outro, vai ter dias que eu não vou fazer porque não vai me sobrar tempo, mas de qualquer maneira eu vou estar tentando fazer algum vídeo assim referente, algum instrumento que eu uso aqui na parte da medição, tá certo? Eu vou começar, deixa eu ver, pelo pluviômetro, tá certo? Esse é um pluviômetro, ele registra a quantidade de chuva em milímetros, o diâmetro dessa boca aqui, olha, é assim por dentro, tá vendo? Tem uma peneira aqui, essa peneira aqui, ela coleta, por exemplo, pode cair uma sujeirinha aqui, uma folha, algo do tipo, então sempre tem que fazer uma manutenção preventiva, sempre tá fazendo a limpeza dele, ele fica a uma altura de um metro e meio, padronizado, ele é feito de inox e o modelo dele é um modelo padrão, é um modelo internacional, é o pluviômetro Vire de Paris, não é que o pluviômetro ele vem lá de Paris, já me perguntaram isso, não, ele é o pluviômetro Vire de Paris, é o modelo dele, tem o pluviômetro paulista, tem outros tipos de pluviômetros, mas esse é oficial, então como que funciona o procedimento dele? Tem uma torneirinha aqui, certo? Eu abro ela e venho aqui com essa proveta, essa aqui é uma proveta pluviométrica, tá certo? Ó, tem 400 centímetros quadrados essa boca aqui, tá? Então ele é pra esse pluviômetro, essa proveta. Aí eu venho aqui, abro, encho, se deu 10 milímetros aqui, eu pego, olho com cuidado, 10 milímetros, aí eu pego, esvazio, venho aqui, de novo, daí eu fecho, né, obviamente pra água não ir pra fora, venho aqui, olho, entendeu? E é assim que eu faço, se tiver 100 milímetros, é 10 vezes que eu vou ter que fazer essa coleta, beleza? Então esse é o pluviômetro Vire de Paris, eu faço observações nele diárias, 3 vezes ao dia, 9, 15, 21 horas, e a maior chuva que eu já peguei aqui foi 140 milímetros, que foi num dia todo, assim, o total que eu peguei, certo? E é um pluviômetro muito confiável, muito confiável mesmo. Eu, sinceramente, assim, eu recomendo, né, pra quem quiser tá comprando esse pluviômetro aqui, pra medição, esse é o melhor que tem. Tem outros pluviômetros que são utilizados na meteorologia, tá certo? Mas cabe eu tá fazendo um vídeo mais exclusivo pra esse outro tipo de pluviômetro, mas dá pra mim até falar um pouco aqui da automática, mas daí não, né, quebraria um pouco o gelo, né, porque aqui é só um vídeo do Vire de Paris mesmo, desse pluviômetro. Então ele é um pluviômetro, assim, que ele segue as normas internacionais, certo? E é um pluviômetro muito confiável, muito confiável. Tem outros que são vendidos em agropecuárias, que é parecido com essa proveta, mas eu já tive e não achei muito bom a esterese, a precisão dele, sabe? Esse aqui eu acho melhor, sabe? Eu recomendo, assim, se eu for recomendar, eu recomendo o Vire de Paris. O pluviômetro muito bom. Então seria isso, pessoal, um vídeo mais sucinto, mais curtinho. Eu vou tá mostrando um outro aqui pra vocês, só pra vocês darem uma olhada, assim, os modelos que existem, tá? Então seria esse aqui, ó. Esse aqui, ó, ele é um pluviômetro que ele também mede a quantidade de chuva, tá certo? E ele é da Estação Meteorológica Automática, assim como esse pluviômetro aqui, que também mede a quantidade de chuva, assim como esse. Aí me pergunto, ah, mas por que você tem tantos pluviômetros? Justamente por quê? Porque eu não posso ter nenhuma perda dessas medidas, entende? Assim como esses outros equipamentos que são os anemômetros, que eu vou tá explicando por que que tem altura diferente e tal, mas daí isso eu faço em outro vídeo. É, isso aqui a gente chama de mourão, é, ou, sei lá, mastro, mas é assim que a gente chama, tá? É o suporte que vai esse pluviômetro, tá certo? Seria isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo um pouco mais diferenciado, mostrando um pouco do equipamento pluviômetro Vídeo de Paris, e... o que mais que dá pra falar desse instrumento? Eu acho que seria isso, né? Média quantidade de chuva, né? Tem gente que faz a coleta de uma em uma semana, não é recomendado. O ideal é tu fazer dia após dia. Se não tem chuva, é zero milímetros. Mas se tem uma pequena precipitação ali, seria bacana, assim, tá fazendo a medição. Muitas vezes é o orvalho ali que acumula o próprio orvalho do amanhecer, da madrugada. Geralmente é zero um, zero dois milímetros, pelo menos climatologicamente falando, é a climatologia que eu tenho daqui. É, eu já peguei quase um milímetro de orvalho aqui, porque aqui é uma região que é interior, né? Então aqui tem bastante mato. Olha só, tem bastante mato aqui, tá vendo, ó? Ó, tem a grama aqui, então acumula bastante. Tá certo? Mas é um instrumento muito bacana, assim. Esse pluviômetro, em particular, aqui eu já tenho ele há quatro anos, nunca deu nenhum problema. É um instrumento muito fácil de estar montando ele. E, em particular, assim, é bacana, assim. Eu já, assim, um momento interessante que teve uma vez que eu fui fazer a observação dele, né, na Proveto, e foi um dia que teve muito granizo, e tava até a boca, assim, cheia de granizo. Umas pedronas, assim, bem interessante. E qualquer granizo que der nele, assim, não vai acontecer nada, porque é inox, né? Então, por isso que esses instrumentos aqui, eles são muito reforçados, né? Eles têm um acabamento muito bom, porque eles são feitos pra ficar exposto à atmosfera. E eu vou estar mostrando mais vídeos aqui. Eu vou estar mostrando vídeos de... dos anemômetros, da estação automática, qual a finalidade dela. Hoje eu falei do pluviômetro, que a finalidade é medir a quantidade de chuva num tempo pré-estabelecido. e é um instrumento que é muito, muito importante na agricultura, muito importante na previsão do tempo, auxilia muito. Eu acho que seria isso, pessoal. Um abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu ia até fazer um vídeo, assim, pra colocar só nos stories, mas daí, como eu me empolguei, falei um pouco mais, eu acho que eu vou colocar até no YouTube esse vídeo aqui. Beleza? Abraço aí pra vocês. Tudo de bom. Até logo mais.